Depois de dois anos, dois anos assistindo ao canal Buenas Ideias, você chegou a uma conclusão. A única coisa que você sabe é que você não sabe nada. É ou não é? É ou não é? Tu concluiu. Eu não sei nada! Eu não sei nada! Tu já pensou até em processar o teu colégio, processar o teu professor de história, que não te ensinou nada? Então agora, cara, como prêmio, eu vou te falar uma coisa que todo mundo sabe, cara, que todo mundo conhece, e aí você vai se sentir como quem navega em águas conhecidas, como quem caminha por um território cartografado, você vai se sentir em paz. Eu vou falar sobre a guerra de Iguape. O quê? Você não sabe o que foi a guerra de Iguape? Tu nunca ouviu falar na guerra de Iguape? Mas nem sobre a guerra de Iguape te falaram, cara? A guerra de Iguape foi o primeiro confronto, a primeira luta entre europeus, um europeu contra outro europeu, no caso portugueses contra espanhóis, travadas em toda a América, em toda a América. Talvez tenha tido já brigas antes lá no Caribe, porque os espanhóis tudo louco, mas na América do Sul e na América do Norte nem existia nada, foi a primeira vez que eles brigaram entre si. É uma história maravilhosa! Portugueses e castelhanos repetiam no Novo Mundo o que já faziam na Europa desde 1385, na Batalha de Ajubarrota, e continuariam fazendo até 1644, na Batalha de Montijo. E, além de tudo, atrasou em dez anos a ocupação do Sul do Brasil. E é essa história que tu vai conhecer agora. Resgate, resgate, vamos resgatar a história da guerra de Iguape. Cara, a guerra de Iguape é uma história totalmente inacreditável. Um monte de gente diz aqui, ah, tinha que virar episódio da Netflix, tinha que virar filme. Cara, e essa era tinha mesmo. Na verdade, o grande épico já é a expedição do Martinho Afonso de Sousa, né cara? O Martinho Afonso de Sousa era um escroto, era um canalha, era um ladrão, mas mesmo assim ele teve grande importância na história do Brasil. Talvez até por isso, né? E aí, na verdade, tem muito pouca rua Martinho Afonso de Sousa, muito pouco, rua Martinho Afonso de Sousa, avenida Martinho Afonso de Sousa, ninguém fala do Martinho Afonso de Sousa. Tudo bem que ele era ladrão, tudo bem que depois ele virou vice-rei da Índia, e roubou muito dinheiro lá na Índia. Sim, eu tô gripado, não interessa, tu vai aguentar a minha voz assim e seu tucido vai ficar ouvindo de qualquer jeito. Até porque a história merece. O Martinho Afonso de Sousa fez a primeira expedição exploratória do Brasil, em 1531. Ele era amigo de infância do rei, do rei Dom João III. Mas eu não vou contar a história dessa expedição, eu não vou contar a história do Martinho Afonso de Sousa, eu não vou contar a história de como o Brasil foi dividido em capitaneias hereditárias. Se tu quiser, tu compra o maravilhoso livro, capitães do Brasil, que tudo vai estar aqui. Eu vou me concentrar na guerra de Iguape. Eu também não vou contar a história do meu personagem misterioso favorito da história colonial do Brasil, o Bacharel de Cananéia. Algum dia eu vou falar do Bacharel, mas o Bacharel é figura-chave nessa história que vai começar agora. E como começa essa história? Começa quando no dia... Quando no dia 1º de agosto de 1531, o Martinho Afonso de Sousa chega na ilha verdejante de Cananéia, bem no finalzinho do litoral sul de São Paulo. Ainda é um lugar isolado, ainda é um lugar que inclusive requer a nossa atenção, é um lugar que tem que ser preservado, é um lugar que ainda tem muita mata atlântica. Do lado ali fica a ilha do Cardoso, que é um parque estadual e tal. Martinho Afonso de Sousa chega ali em 1º de agosto de 1531 e no dia 12 de agosto de 1531, depois que ele tá dez dias ancorado ali, sobra a bordo um cara chamado Bacharel de Cananéia. Era um cara que tava morando ali, segundo diz o irmão dele. Porque essa expedição é minuciosamente contada pelo irmão do Martinho Afonso de Sousa, Pedro Lopes de Sousa, que fez o diário da navegação de Martinho Afonso de Sousa, que é um livro sensacional, é um diário de bordo. Chega nesse dia 12 de agosto a bordo o Bacharel de Cananéia, que o Perlopes escreve. Estava morando há mais de 30 anos no Brasil. Estamos em 1531. Ele estava morando há mais de 30 anos no Brasil, portanto, ele estava morando antes do descobrimento do Brasil? Ou tinha chegado no exato momento do descobrimento do Brasil? Ninguém sabe e você não vai ficar sabendo enquanto eu não te falar, porque não é essa a história. A história é que junto com ele tinha um outro cara também incrível chamado Francisco de Chaves, que também era um desertor espanhol... Também não, porque não sei se o Bacharel de Cananéia era um desertor espanhol, não sei se ele era português, se ele era espanhol, ninguém sabe. Provavelmente era português. O Francisco de Chaves também era português, mas tinha desertado de uma expedição espanhola. E esses dois caras e outros que moravam ali, que estavam morando há mais de 10 anos em Cananéia, todos cheios de mulheres indígenas e todos sob a égide, sob o poder do Bacharel, dizem pra ele o seguinte, tem uma trilha, você ouviu isso dez vezes, só que não a partir de Cananéia, tem uma trilha que sai daqui e vai até um território repleto de montanhas enormes, cobertas de neve, onde vive um povo riquíssimo, cheio de ouro e prata. Eles já tinham ouvido essa história em vários outros lugares. Já se comentava dessa história desde 1524, né? Quando um cara, inclusive, o Aleixo Garcia, você já viu aqui dez vezes, não vou contar, vai lá ver Caminho do Peabiru, sabiam que essa história existia, sabia que esse reino existia. E o tal Francisco de Chaves diz pra ele o seguinte, se tu me der uma tropa, se tu me der 50 soldados, eu saio daqui de Cananéia, vou a pé até esse lugar e daqui a dez meses eu estarei de volta com quatrocentos escravos indígenas, carregados, cada um deles com um cesto desse tamanho, cheio de ouro e de prata. Legal, né? Gostei. Bom, o Martinho Afonso de Sousa, que já sabia dessas histórias, que já na verdade estava em busca do Peru, porque essa história é o reino do Peru, pega oitenta, oitenta besteiros, né? Cê sabe, besta é aquela, brum brum brum, né? E arcabuseiros, pega um cara chamado Pêro Lobo e diz, pode ir! E o Pêro Lobo e o Francisco de Chaves partem e dali a dez meses eles deveriam voltar carregados de ouro e prata. O Martinho Afonso de Sousa vai até o Rio da Prata, acontece mil coisas, barará barará barará. E em maio de, aliás, em janeiro de 1533, portanto mais de dez meses depois, o Martinho Afonso de Sousa volta pra Cananéia e descobre que os caras sumiram. Não tem notícias dele, não voltaram. Ele sai de Cananéia e vai pra São Vicente, em São Paulo. São Vicente, você já viu aqui, era chamado Porto dos Escravos, era um lugar onde morava o João Ramalho, onde morava, outros portugueses, todos traficantes de escravos, todos uns caras meio estranhos assim, embora menos estranhos que os que moravam em Cananéia, tá? Bom, aí o Martinho Afonso de Sousa fica ali esperando a volta, porque eles ficaram de voltar pra São Vicente. Fica esperando ali a volta dos caras em São Vicente e os caras não voltam. Martinho Afonso de Sousa deixa o seu lugar-tenente, que é um cara chamado Pedro de Góes, que é um cara que depois ganharia a capitania de São Tomé, que é uma capitania onde hoje é o Espírito Santo, que era, de certa forma, a pior capitania do Brasil, porque ele era o único donatário que recebeu terras no Brasil que não era rico. Então deram pra ela a pior terra, a terra dos Goitacá. Tem um monte de gente pedindo pra eu fazer aqui a história dos Goitacá, algum dia farei, que é uma história incrível, a dos índios Goitacá. O Pedro Lopes fica ali, o Pedro de Góes fica ali e aí o Martinho Afonso de Sousa diz pra ele. Fica atento com as notícias do que terá acontecido com essa minha expedição. Se alguém foi o culpado pelo desbataramento, pela morte, pelo ataque desses caras, tu ataca eles também. Bom, aí chegam as notícias, cara, em outubro de 1533, que a expedição do Pedro Lobo e do Francisco de Chaves teria sido atacada pelos índios Carijó e morta logo ali no Paraná, perto da Foz do Iguaçu, ou seja, longe ainda do Peru. E se diz ao boato de que quem teria ordenado a morte dessa expedição tinha sido o bacharel de Cananéia. Que bacharia bacharel. E aí o Pedro Lopes manda o emissário até Cananéia e chega em Cananéia e o emissário diz pro bacharel de Cananéia, o teu degredo, ou seja, ele era degradado, é a primeira vez na história que há o registro de que ele é um degradado. Porque diz o teu degredo a partir de agora será cumprido não em Cananéia e sim em São Vicente. E além de tudo tinha lá junto com ele um cara que agora aparece na história chamado Rui Garcia Mosqueira, que era um espanhol pica das galáxias, que tinha desertado da expedição do Sebastião Caboto, que era um cara tão inacreditável que deu origem a palavra cabotino, um italiano que navegava sob bandeira espanhola, que tinha passado por ali em 1526, tu não sabe nada mesmo, tu tem que perder muito tempo te explicando tudo. Mas tá tudo aqui no livro Capitães do Brasil, se tu quiser saber. Esse Rui Garcia Mosqueira tinha desembarcado ali, mas em vez de se instalar em Cananéia, se instalou em Iguape, Iguape. Vou te mostrar aqui, tá aparecendo os mapas, tu que não sabe nem geografia, tu não sabe nada de história, não sabe nada de geografia também, tanto não sabe onde é que fica Cananéia, não sabe onde é que fica a Ilha do Cardoso, não sabe onde é que fica Iguape. Esse Rui Garcia Mosqueira, em vez de se instalar em Cananéia, se instalou em Iguape, mas com as bênçãos, com a permissão do bacharel que mandava ali naquela área, mas esse Rui Garcia Mosqueira também não era mole. Quando os emissários do Pedro de Góes chegam lá pra dar o ultimátum no bacharel de Cananéia, o Rui Garcia Mosqueira tá lá e era meio nobre, espanhol, assim, ele diz essa terra pertence a Espanha. E era bem a divisa mesmo, cara. Talvez fosse da Espanha, sabe? E ele diz essa terra não pertence a Portugal, essa terra pertence a Espanha, eu estou aqui em nome do rei Carlos V, o imperador Carlos V, que era mentira, né, porque ele tinha desertado. Mas na hora do vamos ver ali, né, porque, cara, nós estamos numa história de cowboy mais louca que qualquer história de cowboy que Hollywood já filmou, cara. Porque eles eram os feios, sujos e malvados, ó, eles eram uns barbudos, uns até carregavam bomba assim, ó, na mão. Cara, os caras eram assim, meu, os caras eram sinistros, sinistros. Os bandoleiros, fora da lei, os caras perigosos, sabe? E aí o Rui Garcia Mosqueira diz, não, vou sair daqui não, cara, de jeito nenhum, nem o bacharel vai sair daqui. Aí o emissário diz, então, o otário ainda dá o prazo, né, daqui, se tu não estiver em São Vicente, daqui a duas semanas a gente vai vir aqui te buscar a força. Aí os caras, tá bom, tipo, obrigado por terem avisado a data, né, cara. E aí, meu, eles... Aí acontece uma história incrível, porque chega um navio francês, chega um navio francês, a costa brasileira já era muito ocupada pelo francês nessa época, cara, nós estamos em 1533 e já tá acontecendo um monte de coisa na história do Brasil, cara, um monte de coisa que nunca te contaram, cara, eu que tenho que vir aqui te contar, impressionante, ainda gripado, e aí... Tão velho e tão tossidor quanto o bacharel, tenho que aqui gastar minha energia contando essa história pra ti, só porque tu não sabe. Aí esse navio francês chega pra pedir mantimentos e mulheres e escravos pro bacharel. E aí, cara, dois franceses descem, né, pra pegar esse material, pra pedir, pra comprar, e aí, cara, eles voltam, o bacharel e um monte de índio mandam esses caras que já foram feitos prisioneiros na frente e eles voltam de barquinho numa noite muito obscura, que nem tá num relato lá de época, numa noite muito escura, os caras voltam de barquinho e dizem, estamos voltando a bordo, joguem os cabos. E os franceses jogam os cabos pra eles subirem e aí sobe toda a turma do bacharel e todos os índios do bacharel, prendem os caras, matam alguns, pedem resgate por outros e roubam o barco deles. E mais do que roubarem o barco deles, roubam os quatro canhões dos barcos deles e levam os canhões pra praia. E cavam, cara, uma puta trincheira em Iguape, num lugar chamado Icapaça, que é um riozinho, que é uma barra de um rio que se põe ali no rio Iguape. Eles cavam ali uma trincheira, cara, enorme, e botam os quatro canhões e botam aquelas lanças, tudo assim, papapá. Passam os tais dez, quinze dias, sei lá, que os portugueses tinham dado de prazo, e eles vêm pra buscá-los e quando eles chegam em Cananeia, tem uns índios lá dizendo, eles estão tudo ali em Iguape, ó, é só ir ali pegar. E o Pedro de Góes vai, cara, e chega lá, e eles fizeram um ardil, um estratagema, e quando os caras vão pegar eles, eles estão tudo intercheirados com quatro canhões, cara, e com um monte de lança, e bum 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 bum, matam oitenta portugueses, cara, matam oitenta portugueses, inclusive o Pedro de Góes não morre, o Pedro de Góes, mas leva uma flechada no olho e perde o olho pra sempre. Quando ele virou donatário lá de São Tomé, que é outra história incrível também, na vida desse cara que ninguém conta pra gente, ele vira donatário lá sem um olho, porque ele perdeu um olho nesse confronto que foi no verão de mil quinhentos e trinta e quatro. Não se sabe exatamente quando, entre janeiro e fevereiro de mil quinhentos e trinta e quatro. O que se sabe é que logo depois disso, logo depois disso, cara, sabendo que São Vicente só tinha cento e tantos, menos de duzentos habitantes, e que oitenta tinham atacado Iguape e tinham sido quase todos mortos, que que o Bacharel e o Rui Mosqueira fazem? Pegam o barco francês, botam toda a tropa deles e vão até São Vicente, cara, e chegam em São Vicente, que tá desguarnecida, e destroem a cidade inteira, cara! Destroem a cidade inteira! A cidade que era a primeira cidade brasileira, a primeira vila fundada no Brasil em mil quinhentos e trinta e dois, dois anos antes, pelo Martim Afonso de Souza, mas com todo o dinheiro do Martim Afonso, com todo apoio do Martim Afonso, portanto, já era uma vila bem estabelecida, de certa forma, pros padrões da época, com duzentos habitantes, destroem, botam fogo na vila inteira, cara, destroem o Pelourinho, que é o lugar onde os malfeitores eram punidos, e acima de tudo, cara, queimam o cartório! Isso que é o melhor! Porque no cartório já estavam registradas todas as escrituras de posse, né, porque os portugueses chegavam no lugar e tomavam posse de um lugar que era indígena há milhares de anos e aí dividem assim em terrenos, esse terreno é teu, esse terreno é teu, esse terreno é teu, e o cara fica ali com a escritura, sou dono desse lugar aqui, o Brascubas, o Henrique Montes, um monte de personagem que depois viria a ser famoso na história do Brasil, né? E eles queimam o cartório, cara, acabam com as escrituras, eles queimam a igreja, cara, eles destroem a cidade inteira, cara, é inacreditável, é a primeira luta, o primeiro confronto entre europeus travados com certeza na América do Sul, aí voltam pra Cananeia e ninguém mais ataca eles em Cananeia, né, e esse evento atrasa em mais de dez anos a colonização do sul do Brasil, né? Sendo que em 1542, dez anos, oito anos depois, quando eles tentam recriar São Vicente, vem um maremoto, teve um maremoto, um maremoto gigante em São Vicente, com ondas de dez metros de altura, de tsunami que devastou o pouco que eles tinham construído de novo. E sabe o que é o melhor dessa história, cara, é que ela não tem fim, porque ninguém sabe o que aconteceu com o Bacharel, ninguém sabe o que aconteceu com o Rui Garcia Mosqueira, ninguém sabe nada, cara. O fato é que esses caras continuaram vivendo anos em Cananeia e o fato é que até hoje Cananeia é isolada, cara. Cananeia continua cercada de matas e de mistérios, cara, que nem é a tua cabeça sobre a história do Brasil. É só mata e é só mistério. Ainda bem que eu sou um desbravador de trilhas e aí entra um pouco de luz nesse cérebro aí cheio de musgo, né, cara? Tá bom, cara, é isso, acabou a história da Guerra de Iguape. É legal, né, cara? É legal. Tá, tchau. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, ah, então você vai ter que ler. Tá foda porque o que eu segurei, o que eu segurei essa tosse aqui, tu não acredita. Bom, vamos lá.